Olá meu pessoal da vida do Viajante, estamos aqui mostrando pra vocês Palmeira dos Índios aqui nas Alagoas Isso aqui é o São Bernardo Hotel em Palmeira dos Índios, minha terra natal Eu estou aqui na praça, praça da Independência, Palmeira Palmeira dos Índios, Alagoas, pra vocês verem aqui Hoje é dia de domingo, quase ninguém na praça O pessoal está se divertindo, né? Poucas famílias por aqui, que é o começo da cidade Lá em cima vocês veem a estátua do Cristo, Cristo Redentor Cristo do Goitia aqui, em Alagoas, em Palmeira Mais embaixo tem outra estátua, Nossa Senhora Vem muitas festas aqui, era o carnaval antigamente aqui de frente ao São Bernardo Não sei se ainda existe isso hoje em dia As coisas passam, o tempo muda as coisas, né? Essa praça aqui de táxi é basicamente quase toda da família da gente Secretaria Praça pra vocês verem, ó Isso era de tão divertido antigamente O tempo passa voando pela vida da gente Palmeira dos Índios, Alagoas Hoje não mais habito aqui, estou em Lagoa do Ouro, Pernambuco Vocês vão vendo aí, ó A gente nasce e cresce e anda o mundo A cena linda ali, olha Pai de família Pai de família com sua criança, sua esposa Galera ali curtindo, olha Skate As crianças se divertindo Fazendo raiva Isso ai meu pessoal Fiquem com Deus, uma boa tarde, boa noite, ou bom dia a vocês Até outra data Fiquem com Deus Isso é a vida do viajante